Apoio PZ10 Esportes, a marca que veste campeões Avenida Pinheiro Machado, número 508, em Santos Telefone 3385-2248 Nife Grife, moda masculina, acessórios e artigos importados Loja 1, na Rua Barão de Ramalho, 163, no Macuco Loja 2, na Avenida Afonso Pena, 444, no Embaré Telefone 97420-6024 HMC Usinagem, serviços de usinagem, solda, caldeiraria, manutenção de empenhadeiras, guindastes e comércio de peças Telefone 3223-3975 E contempla consórcios Ligue agora para o César Santos, o Mãozinha E saiba como adquirir o seu consórcio da casa própria Ou até adquirir um veículo, como um automóvel, carro ou caminhão Telefone 13-98181-3609 Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Passou por 2 Entrevista Programa semanal aqui do Passou por 2 Que recebe sempre convidados especiais do mundo do futsal aqui na nossa região E hoje nosso convidado aqui, mais uma vez, um cara super especial Que vem despontando aí nas quadras de futsal aqui da região Nosso querido Israel Pivô aí do Vila Santista, né? Que vai jogar agora a Copa Integração da Lidezam Estreia agora nessa quinta-feira Hoje, né? A entrevista está sendo postada nessa quinta Dia 22 de junho Mas joga também no Sub-18 do Santos Joga na FUPS Também no time da FUPS No time principal da FUPS Pela Taça Regional Joga aí em várias equipes aí Mas hoje veio aqui representando a Vila Santista Nosso Israel aí vai conversar com a gente aí Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a PZ10 Esportes Lembrando que tem desconto de 15% Nas bolas e nas chuteiras PZ10 Esportes fica aqui na Avenida Pinheiro Machado Número 508 no Canal 1 Logo no Curvão, pertinho da Vila Belmiro Facinho de achar Fica bem no Canal 1 mesmo Agradecer também ao Henrique Lá do HMC Usinagem, do Cruzeiro Um abraço aí Henrique pelo apoio aí Que está dando aqui ao nosso programa Também ao Sniff, lá da Niff Grif Avenida Afonso Pena, número 444 Moda masculina, acessórios Dá uma passadinha lá na loja do Sniff Lá na Niff Grif É... vale a pena Bastante produto legal lá E também ao César Mãozinha da Contempla Consórcios Imóveis, automóveis, motos Se você está pensando em fazer um consórcio aí Dá uma ligadinha antes pro César Mãozinha Tem o telefone logo no comecinho Do nosso vídeo aqui Logo no comecinho lá tem o telefone dele Dá uma ligadinha lá Vale a pena consultar O César lá, o nosso grande amigo Bom, vamos começar agora o nosso bate-papo Depois dessa introdução aqui Com o Israel Israel Gostaria de agradecer aqui Por aceitar nosso convite Por estar participando aqui do Passou por 2 entrevista Que agradeço aí pelo convite Obrigado Richard Cito, participando aqui desse programa Passou por 2 Que virou tradição aqui na Baixada Muitos atletas Treinadores bons Como eu vi a entrevista aqui do Lauro Meu treinador desde pequenininho E é bom, né? É bom pro futsal da Baixada E de São Paulo também Que vocês fizeram a parceria lá, né? A parceria com o futsal amador O pessoal do gente fina Do futsal amador Eu gostaria de mandar um abraço O pessoal do futsal amador Tá sempre compartilhando aí As nossas publicações A gente aqui também compartilha deles E assim a gente vai se ajudando, né? Vai levando o futsal daqui da região Lá pra São Paulo E o pessoal de São Paulo Também aparece aqui na região também, né? Bom, Israel Quanto ano você tá aí, Israel? Tô com 18 18 anos, né? Ainda tem uma carreira longa aí pela frente, né? Tem, tem Eu comecei tarde Tá começando agora, né? Comecei com 12 anos Começou com 12? 12 Grêmio Metal Professor Biscoito Aí Biscoito Fui aprender Não sabia nem jogar salão direito Só jogava campo Fui aprendendo Aí aos 14 Já joguei contra o Santos Fui chamado pro Santos Fui chamado pro Santos E hoje tô aí Tava no Corinthians Agora voltei pro Santos Estamos aí na semifinal contra a Portuguesa Nesse sábado Na semifinal do campeonato estadual, né? Estadual Campeonato estadual, semifinal Mais uma vez Vai tentar esse título ainda Que o Santos ainda não tem, né? Não tem Não tem Ano passado, no primeiro semestre Chegamos na final Perdeu o Palmeiras Aí fui pro Corinthians Jogamos a final no segundo semestre Que foi o Metropolitano Perdemos o Palmeiras de novo Agora você teve uma passagem pelo Corinthians Também no segundo semestre Tive Como é que surgiu esse convite? O convite foi que eu fui artilheiro do Paulista, né? Artilheiro do Paulista E o Daniel, amigo do Fabrício Perguntou de mim O Fabrício falou Eu tava sendo artilheiro O Daniel falou Que tava acompanhando a artilharia E ele me chamou E eu fui E aí você ficou lá O segundo semestre Segundo semestre inteiro O que aconteceu? Não deu certo? Você preferiu voltar? O que aconteceu? Não, é Entrou num... Porque eu, quando eu fui pra lá Os caras falaram que Que logo Ia jogar o segundo semestre lá O treino era três vezes por semana E ele falou Treina aqui Como é três vezes por semana Dá pra tu ir e voltar Nós te damos o dinheiro da passagem E você treina Ano que vem o treino Vai ser todos os dias A gente dá o alojamento E o teu dinheiro Aí acabou que não tinha alojamento Aí eu vim jogar O primeiro semestre pelo Santos Aí vamos ver se no segundo Eu vou pra lá Ah, então Existe a possibilidade então De você voltar pro Corinthians E aí o Santos vai perder Um grande jogador, né? Faz muitos... Quantos gols você tá O Israel No estadual, é? Vinte e nove Vinte e nove gols Vinte e nove gols, já Vinte e nove gols E aí no ano passado Também você estreou, né? Na categoria principal Estreou pela Rinaldi Rinaldi Foi eleito pelo Passou por Dois Como a revelação do campeonato Da Taça Lidezã Concorreu com o Tales Que você conhece bem, teu amigo E com o Diego E com o Diego Norberto Diga Que jogou pelo Clube 2004 E você foi eleito aí A revelação Conta pra gente Como é que foi essa experiência aí De jogar Categoria principal Então Sempre Como eu sempre joguei bala na rua Sempre joguei com O pessoal mais velho Eu até que não senti tanto Mas Aprendi bastante Foi até bom ter jogado Aquele principal Que no No último No último Na última Lidezã Eu já tava mais experiente pra jogar Na última agora Que acabou agora, né? Isso Que eu fui a seleção do A seleção da Lidezã Agora aquele jogo lá Você veio arrebentando O campeonato todo Isso aí Chegou no jogo Da semifinal, né? Foi semifinal Foi pré-semifinal Não lembro bem agora Acho que foi semifinal Sim Quatro Semifinal Foi semifinal, né? Vocês acabaram perdendo E você naquele jogo Não apareceu Ficou O pessoal falando Que Ah, os garotos não apareceram Você, o Tales Aconteceu alguma coisa ali? Você sentiu mesmo a pressão? Não Foi contra o Cruzeiro, né? Foi Nova União Nova União Não, não O anterior Do ano passado Não, do ano passado Foi contra o Vila São Jorge Contra o Vila São Jorge Isso, exatamente Contra o Vila São Jorge Aquele jogo que vocês perderam No Jabaquara Então O que aconteceu Aquele jogo lá Aquele jogo Entramos dormindo Saímos do vestiário Tava até pilhado Saímos do vestiário Aí tomamos o primeiro Segundo e terceiro Acabou o primeiro tempo Aí o professor Barriga Veio com a proposta De entrar com o goleiro linha Não deu muito certo E acabou 5 a 1 Eu lembro que você naquele jogo Quase não pegou na blusa Quase não teve chances De fazer gol Quando acabou o jogo ali Conta pra gente Conta pra gente Os bastidores Aquilo que a gente não vê Lá na quadra Como é que foi no vestiário Quando acabou o jogo Ficou um clima tenso Porque os diretores Estavam muito convictos Que a gente não ia parar por ali A gente ia chegar E ia chegar E ia ser campeão Aí foi um baque pra todo mundo O time vocês tinham Mas o Vila São Jorge Também é um time muito forte Muito forte Tanto que acabou sendo campeão Campeão esse ano Então o clima ali E aí veio o campeonato esse ano Aí veio o campeonato esse ano Aí nós vimos com o time melhor ainda Aí perdemos pro Nova União Nas quartas de final Nova União que não vinha bem No campeonato Não vinha bem Eles se classificaram em quarto lugar Passaram pelo Metropolitano ali No sufoco Sufoco E aí pegou vocês Lógico que é um clássico E ganharam de 2 a 0 Mais uma vez a Reinaldi O que aconteceu nesse jogo? Explica pra gente aí Esse jogo foi a mesma coisa Que aconteceu contra o Vila São Jorge O time não se achou O nosso treinador Que era o Barriga Não foi pro jogo Aí ficou mal desorganizado E perdemos o jogo 2 a 0 Você acha então Que a falta do Fabrício ali O Barriga que você fala É o Fabrício né Influenciou Influenciou Seria diferente Se ele estivesse lá Seria, seria Teve uma hora Que precisava de um treinador Precisava de um comandante E não tinha Aí o time se totalmente Desorganizou Dentro da quadra Você gosta bastante do Fabrício né Você deve muito a ele né Muito O Fabrício O pessoal fala aí Que ele não é nem meu pai Eu sou o pai dele O Fabrício aí Ele me trata aí como filho Eu trato ele como pai Eu só tenho a agradecer aí Ô Israel E aí depois Dessa eliminação Pro Nova União Acabou tendo uns probleminhas Ali a diretoria Da Reinaldi A maioria Praticamente o time todo Saiu né A diretoria também se Se desfez E acabou Surgindo aí o Vila Santista Vila Santista Que Que agora é o time Que você vai defender Nessa Copa Integração O time é praticamente o mesmo Reforçado ainda né Com o Edmilson Edmilson Tem o Edmilson O Coruja Coruja também Bom jogador Que jogou a última competição Pelo Bahia Lá do Guarujá O Coruja Meu amigo Bom jogador também Quer dizer O time Eu no papel Eu acho que o time Tá ainda mais forte Ainda mais forte E o que fazer agora Pra Chegar de novo Na hora ali na semifinal Na hora do mata-mata Ali não morrer na praia De novo O que que precisa mudar Agora O que que vocês vão fazer De diferente Já tá Já tá sendo conversado Isso Então Tá sendo conversado né Em questão lá da Reinaldi Teve uns problemas pessoais E Eu tava com alguns diretores Que saiu Que acabaram indo Pro Vila Santista Eu acabei indo com eles O Vila Santista Na verdade Essa Muita gente tá falando Que não é a nossa liderança Não é a nossa liderança Porque É essa agora É Ah eu acho que já é É o começo então E Ah E pelo time que a gente Tá montando Eu acho que já é É o time pra ser campeão É o time pra ser campeão E o que que O que que vocês esperam aí Você particularmente A Israel Bom eu espero que a gente Surpreenda aí Chega na final E ganhe Na potência que nem aconteceu Pela Reinaldi Com a gente Perder uma semifinal E nas quartas de final Preconcimiento Qual é o Grande adversário De vocês Na sua opinião Ah tem o Cruzeiro né O Vila São Jorge Que tá sempre forte Tem o O próprio Nova União Que agora foi o Renan Piso pra lá Voltou o Luquinhas Que tava na Reinaldi Tá com o time bom Eles estrearam agora Na última final de semana Agora que passou Golearam 8x0 Tá com o time muito bom Muito bom Nova União Agora vem forte Com o Renan Com o Luquinhas Vê outros reforços lá O Nova União também O Nova União também Vai brigar pelo título Eu acho Israel E se acontecer Vocês não caíram no mesmo grupo né Não Mas se acontecer de lá na frente Cruzar Vila Santista e Rinaldi Ah os dois times Os dois times é bom Além da Vai ser da Nossa rivalidade né Porque a gente saiu A gente não saiu muito Pela porta da frente Vai ser um jogo bom O melhor que ganha O que aconteceu Israel Ficou alguma mágoa Ah da minha parte não né Não Não Agora não sei da deles A deles Eu não sei Mas você passou lá Foi artilheiro Fez bastante gols né Foi revelação Foi a revelação Foi o artilheiro do time No último campeonato Você fez nove gols Só ficou atrás do Joaquim Do Walt Disney Acho que fez doze Você fez nove E ainda ficou alguma Ficou alguma mágoa ainda Tenho certeza que ficou lá Caramba Pô Não esperava Pensei que Não Não esperava É Não esperava também não Ô Israel E como é que Tá vindo essa molecada aí né Que hoje tá no Santos Contigo Tales O próprio Lucas da Hora O Amparo Gabrielzão Tem mais Tem mais Tem o Hendrick também Matheus Matheus O Hendrick tá pelo Inter O Hendrick tá pelo Inter Mas também jogava com vocês lá no Santos É um bom jogador também Como é que tá aí Essa molecada aí Então A gente tá aí Deputando Paulista Além de De um time bom A gente é todos amigos E Vamos pegar o Palmeiras Eu espero que a gente ganhe Vai pra final Contra o Coenco Quem é Quem é o teu melhor amigo Ali desse grupinho Ah O meu melhor amigo Meus melhores amigos Sempre todo grupinho Tu tem os teus melhores amigos Quem é Quem é o teu melhor amigo Tem o Tales Tem o Barroso Gustavo Goleiro O Barroso tá com vocês também No Vila Santista Tá O Barroso tá comigo no Vila Santista Principal e no 18 No 18 E Conta alguma história curiosa Engraçada aí Vai de vocês Dos bastidores Conta pra gente Tem a Tem a do Daora Daora Lá no Tumiaru Que tava de frente pro gol Chutou o chão E caiu Conseguiu acertar a bola No vestiário A gente zoa ele até hoje Chutou o chão Chutou o chão E caiu de cara Lá no Tumiaru Ele vai ver essa entrevista Ele vai lembrar Que que é isso Daora também É um craque de bola Craca Joga muito também Israel Vamos passar alguma Algumas fotos aí Do Israel Dessa Curta carreira Começou com 12 anos Tem 18 Tem só 6 anos E já tá arrebentando Então vamos ver agora Algumas fotos aí Dessa breve carreira Do Israel Essa daí Israel No Gremetal Você falou que onde foi Onde que você começou No Gremetal Eu já jogava Ao lado do Winner Do Daora O pessoal Tudo veio do Gremetal Tudo 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 A gente já era uma equipe A gente nessa foto aí Fomos campeões E o biscoito ali atrás O biscoito era o treinador De vocês Não Na verdade Era o Alcides Ah, era o Alcides Era o Alcides Que era o nosso treinador E essa daí Tá com um troféu Isso aqui nós foi campeão Lá em Guarujá Quando jogava a campo Com o professor Marquinhos A gente foi campeão lá Do Guarujáense De campo De campo Aí já no Santos Isso aqui já é no Santos Foi no dia da final Para o Palmeiras Que ano? Foi no ano passado? Ano passado Primeiro semestre Saímos derrotados Vocês perderam com o Palmeiras E agora vão enfrentar o Palmeiras Pela semifinal Tá com o Palmeiras entalado Então Talado Aí Aí já é pela FUPES Aí já é A gente ainda não entrou nesse assunto Eu já ia entrar nesse assunto contigo Você além de estar jogando Pelo Vila Santista Na Taça Regional Você foi convidado também Pela FUPES Para jogar a Taça Regional Como é que surgiu Esse convite? Ah o convite surgiu pelo professor Piciota Me chamou Porque eles fizeram a parceria Também com o Santos Mas alguém te indicou? Ele já te conhecia? Como é que foi? Na verdade eu conheço já todos né Todos Matheus Ferreira jogou comigo Conhece Pitoco Renan Piz jogava comigo na Renan O Matheus Ferreira está chegando agora também No time da FUPES Matheus Ferreira que está no Bauru Está no Bauru Salão E a FUPES deu o convite do professor Piciota Que já me conhecia Já te conhecia Já me conhecia Com certeza ele está vendo você arrebentando na Lidezan E ainda tem feito o convite Aí eu fiz uma boa Lidezan Fez uma boa convite e eu aceitei E como é que está indo lá? Está bem? Ah bem eu não vou falar que eu estou Se eu falar que eu estou Eu estou mentindo né Porque ali só tem férias né Só tem férias Vitinho, Renan Pizzi, Pitoco Ainda não fiz o gol Não fiz o gol pela Ainda não fez? Não fiz ainda Cara é um fato raro hein Não fiz gol ainda Já estou agoniado Mas esse próximo jogo que vai vir Eu vou fazer O Pedro não sai né Para tu jogar né Pedro Pedro Em vez de descansar um pouquinho Não descansa Fominha Fominha de bola Não sai é Vamos passar para a próxima Aí jogando pelo time do mão né Pelo time do mão Só Só joguei a semifinal A final A final a gente foi campeão Não lembro Contra quem Mas fomos campeão lá da Da Taça da Verinha Da Supercopa MJ Sports 2015 Tem mais fotos ainda Aí pelo Flor de Maio né É Casino 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 Flor de Maio Casino É Tu vê aí a molecada Tá sempre junto Aí o Tales O Daora Como tava nessa foto A molecada tá sempre junto Todo time que a gente vai A molecada vai junto Joga comigo pelo Santos É Tua panelinha lá né É tu que comanda ali A Taça da Verinha Gente é tudo amigo Onde um vai Todos vai E essa daí ó Pelo Colégio Modelo Essa daí foi a foto Que até cobrei do Lauro Quando veio aqui Mostrou essa foto Gente campeão da CNA E eu fui artilheiro também Da Copa CNA Você estudava no Colégio Modelo Ou só jogava Estudei Estudei cinco anos No Colégio Modelo Quando eu tava no Gremetal Eu ganhei bolsa Pra estudar no modelo Poxa que legal Aí tem uma no campo Jogava campo também Na ADG Guarujá AD Guarujá AD Guarujá É Tu jogava de centroavante 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 Eu tô vendo o Elton ali Explicamos o Paulista O Elton O Etor O Massinho O Reginho também Que é do Inter Sim Estou Paulista Tem mais fotos Ou acabou Ah tem uma Você recebeu um prêmio Ali Essa foi do Que eu fui artilheiro Do Paulista Foi meu primeiro Troféu de artilheiro Hoje não é mais Troféu É certificado Pô Troféu é o primeiro Troféu mais legal Certificado Foi aquele papel Agora é certificado Esse foi de que ano Esse foi de 2014 Se eu não me engano 2014 2015 E tem mais uma Esse clássico Que você jogou Como é que foi jogar Esse clássico A Israel Rinaldi Favela da Santista Esse foi clássico Eu já joguei Esse clássico Rinaldi Especial Teve Rinaldi Quando era Rinaldi Favela da Santista Quem ganhasse É com certeza Num gostinho Com certeza Ia tirar um sal Um da cara do outro E o Vila Santista Tem rivalidade com alguém Você está chegando lá agora O time vai estrear Mas já tem uma rivalidade Com alguém Na verdade Rivalidade tem Contra todos os times Nem gosta de perder Mas assim Rivalidade igual Rinaldi Não tem Não tem ainda Não tem ainda Ainda não tem Mas com certeza Como é o time Que está se iniciando agora Esse projeto Na hora que começar Ali o mata-mata Aquela fase decisiva Aí começa O Rivalidade O Israel Eu lembro de De uma entrevista sua Nesse ano agora Entrevista demais O último campeonato Que passou agora No jogo que vocês ganharam Do Vila São Jorge Vila São Jorge Até então Não tinha perdido Para ninguém Estava invicto Vocês ganharam deles E eu lembro Que você falou para mim Ah os caras Estavam falando demais Os caras do Vila São Jorge Ficaram bravos comigo Eu falei Pô não foi eu que falei Quem falou foi ele Foi o Israel que falou O que aconteceu ali Porque naquele jogo Nós perdemos de 5 a 1 Teve foto Teve áudio Teve Israel Pipoqueiro Teve Itales E eu só guardei Ah devido a última semifinal Quando vocês perderam Para eles Isso isso Aí só guardei Guardei Aí ganhamos dele Eu fui soltei uma gracinha também Esse aí é o Israel Esse aquele assim Bonzinho Assim Ele é Tira sarro Gosta de provocar também Na quadra Alito também é complicado Na quadra eu sou meio folgado Mas acaba me atrapalhando Porque apanho Apanho demais Já aconteceu algum jogo Assim vai de Já deve ter acontecido Várias vezes Mas algum que Extrapolou vai Ah teve vários Já teve tanta expulsão Porque eu extraponei Deixei o cotovelo a mais Dei um chute por trás Sabe Teve muitos Já Algum cara que te Ah eu vou te pegar Não sei o que Teve Teve Pô lá fora Isso aqui mais tem É Qual foi o pior marcador Assim que você enfrentou Ah teve Pô Tem do Palmeiras O marcador do Palmeiras Marca bem Tem um Esse que você vai enfrentar agora É Tem o próprio Vitinho do Palmeiras Do próprio Vitinho do Cruzeiro Mas o Vitinho é caladão Na dele né Caladão É Caladão é que nem eu também Pensa que sou o caladão Não é não O Vitinho é Quem conhece bem o Vitinho Sabe que não é bem assim Isso bate É Ó Cruzeiro e Cruzeiro e Vila Santista Já tá prometendo Já tá prometendo Quando rolar esse jogo aí Vocês não estão no mesmo grupo não né Não Vocês jogam quinta-feira Contra o São Paulo São Paulino São Paulo Eles entraram com o nome de São Paulo A diretoria lá Entraram com o nome de São Paulo Jogamos quinta-feira É um time que Eu realmente não conheço Não posso dizer se É forte Eu acho que é um time Que tá se iniciando agora também né Porque Não assim Eles vão disputar a primeira Liderzã Mas os jogadores Assim eu confesso Que eu não sei o elenco Assim se tem alguém Também Então Vamos ver Vamos ver o que vai dar Mas o Vila Santista Com certeza é um dos favoritos Pelo elenco que tem Pelo próprio Edmilson Que foi o craque Das duas últimas Taça Liderzã Da última Da Taça Liderzã Do ano passado Passou por dois Postou lá o craque Na última a gente não postou Porque o pessoal tava reclamando muito Mas ele foi o craque Eu já adiantei isso pra ele Falei Edmilson Tu foi o craque E agora eu tô falando Agora aqui na entrevista Aqui com o Israel Que ele foi o craque E o Israel seria o pivô do time Se a gente tivesse feito ali A seleção O Israel seria o pivô ali do time Bom Israel Tu tem 18 anos Tá começando aí a tua carreira Aí tá se destacando no Santos Tá fazendo gol pra caramba Aqui nos campeonatos Aqui Agora O que você almeja aí Pra sua vida Bom Eu almejo Tentar Ser o que eu sempre sonhei Um profissional No mundo do futsal Mas você sonha com o futsal mesmo Não com o campo O campo você já descartou O campo eu já descartei Que já Pelo campo eu já estorei a idade O campo com sub-18 É muito difícil Consegui arrumar o time E no futsal Eu tô mais Tô mais focado E agora eu estou indo pro É no Tá indo pra onde? Eu acho que eu tô voltando Pro Corinthians Ou tô indo pro Palmeiras Ah é? É Será? Palmeiras? Com o convite do Palmeiras Na verdade eu já tive né Tive ano passado Tive esse ano De novo pelo Val É Numa das nossas últimas entrevistas Aqui no Passou por Dois Eu tive o prazer De receber aqui O Bussunda Que joga na Itália Goleiro lá na Itália E eu cheguei a falar pra ele Ô Bussunda Se tiver Ele vai jogar agora Essa próxima Copa de Integração Pela Rinaldo Seu ex-time Eu falei Ô Bussunda Se algum garoto Se algum garoto É despontar aí Como é que é Você tem esse poder De indicar pros caras Lá na Itália Lá e Ele falou Tenho Tenho Os caras Eu falei Eu acho que quando você vê o Israel jogar Eu acho que tu vai ver aí que esse moleque aí tem futuro 18 anos Faz gol todo jogo É brigador É do tipo que os caras gostam mesmo Indiquei outros também Mas eu falei do seu nome com certeza Tem o Bussunda Se surgisse assim uma proposta assim Vai de você ir pra Europa Ou pra outro país Você abraçaria? Você tem o apoio da família pra isso? Tem Tem Que na verdade lá o Futsal é mais valorizado do que aqui né Quem for pra lá é uma boa Porque lá é muito mais valorizado e dá mais dinheiro E não tem só o Bussunda né Lá a Futsal também tem o Clebão Tem o próprio Renan Piso Que Que jogou lá há muitos anos e Tem o contato Tem o contato Sim claro Eu tô falando do Bussunda Porque o Bussunda que eu recebi aqui Eu tive essa oportunidade de conversar com ele Mas eu não tenho a menor dúvida Que deve ter outros jogadores aí já Que jogam contigo Ou treinadores E vai surgir essa oportunidade Não tenho a menor dúvida Vai surgir Vai vai Se surgir Se a proposta for boa Eu vou Legal Israel Aonde que tu mora? Santos mesmo? São Vicente São Vicente Que bairro? Rio Branco Rio Branco Um bairro carente né Na área continental né De São Vicente Área continental Um lugar Chega assim até muito longe né Meu pai né Pra me levar de carro pra lá Pra lá e pra cá Eu quero agradecer muito ao meu pai Que me leva de carro pra lá e pra cá Me traz Leva Ele Com certeza ele Só tenho a agradecer a ele Porque se for depender de ônibus Se chover Alaga Lá Negócio embaçado Da sua família assim Que a gente apoia Todo mundo te apoia Todo mundo Todo mundo Teu pai tá sempre ali contigo Meu pai Minha mãe Minha mãe Quando não tá trabalhando Sempre tá me acompanhando Independente se foi em São Paulo Independente se for aqui na Baixada Eles sempre Quando der Eles tão indo Agora por você morar assim Em um bairro carente Não que em outros bairros Não tenham assim né Mas em bairro carente É mais Esse mundo aí Vai das drogas Da criminalidade mesmo Tá mais presente ali Na vida da molecada Da juventude ali E você tá aí despontando No futsal Tá prestes a se tornar um profissional Tenho certeza que sua hora vai chegar Se não for esse ano Vai ser no próximo Ou então vai ser no outro Mas vai chegar a sua hora Já Tu já Presenciou alguma cena ali Vai De algum Algum colega teu Que Que acabou indo Pra esse mundo De repente o moleque Também jogava bem Futebol Ah Perguntou Tem muitos colegas meus Que jogavam Jogavam comigo Desde pequeno No campo lá E hoje não estão Estão no mundo das drogas aí E eu E eu Graças a Deus Me afastei Só tô vendo do futsal Nem fico muito lá Porque tantos jogos Que eu tenho Nem fico muito lá E o que mais tem Foi amigo meu Que se jogou nesse mundo Ah Tá aí um exemplo Pra juventude aqui O Israel O cara que Tá aí despontando No futsal Vivendo do esporte Aí né Israel Israel Você se formou Na escola aí Você terminou Não O que que aconteceu Na escola Na escola eu parei Eu parei no segundo Mas pelo Corinthians mesmo Pelo Corinthians Porque Como o treino era tarde Eu tinha que sair de manhã Aí treinava tarde E chegava só de noite Aí não dava pra mim estudar Nem de manhã Nem de tarde Nem de noite Você pretende voltar? Pretendo Pretendo Fazer um supletivo Terminar né É bom né É bom Fazer uma faculdade É porque caso eu não virar De repente eu não virar As chances de você virar São grandes Mas é lógico A gente sempre tem que Estar preparado Sempre tem que ter A segunda opção E você já Almeja alguma coisa De repente? Algum curso? Não pensou nisso ainda? Meu foco Só tá sendo O futsal Legal Esse daí é o Israel Jogador do Vila Santista Vai estrear Na Copa Na Copa Integração Nessa quinta-feira Tenho certeza Que pelo menos Uns 10 golzinhos Você faz Uns 10 golzinhos Tá Com esse time É com o Edmilson Ali do lado Nunca tive Pra gente jogar Com o Edmilson Agora ficou mais fácil Tem o Edmilson Quem mais que tem lá? Fala pra gente aí Tem o Edinho Tem o Tem o próprio Manga também Manga O goleirão O goleiraço O goleiraço Tem o Tem muito cara bom lá Ah, tem vários Tem vários Se eu falar aqui Quem é o treinador lá? O treinador tava sendo O Marcel E agora Eu não sei o nome do outro Que entrou agora Acabou de entrar o treinador O Marcel foi pra auxiliar Ah, o Marcel foi pra auxiliar? Foi Entrou outro treinador agora Bom Ô Israel Vamos terminar agora A nossa entrevista aqui Quem é o seu ídolo aí No futebol Ou no futsal? Tá falando o que? Profissional? Ou daqui da Baixada? Ah, você é o seu ídolo Você pode ter dois Pode ter um profissional E pode ter um daqui Ah, meu ídolo é sempre O cara da minha posição Né? O... Quem é? Tem o Ferrão Tem o próprio Rocha O Rocha, né? O Rocha que é daqui de São Vicente Daqui de São Vicente E daqui da região Aqui? Tem algum cara que você Se espelha aí? Tem até o próprio Edmilson Não sendo a minha posição Eu sou muito... Mas é um cara bastante determinado Determinado É um exemplo pra gente também Que tá chegando agora Joga muito também Joga muito Ô Israel Nossa entrevista Infelizmente vai ficando por aqui, né? Já Tempo estourado aí, já, né? Já falamos bastante Essa sua curta carreira Curta Mas que com certeza Ainda vai ter muita coisa Que vai acontecer E aí quem sabe Mais pra frente Você volta aqui Não passou por dois, né? Já famoso, já, né? Deus quiser Já para a sua Ferrari Aqui na porta Já Acho que no mundo futsal Tu não consegue ter uma Ferrari, não Ah Será? Não Se não for o Falcão É muito difícil, né? Porque no futsal A gente até brinca Aqui no futsal Ganha mil O campo é milhão É, isso é verdade Isso é verdade Mas, Israel Obrigado pela presença Deixo agora Esses minutinhos finais Pra você fazer a sua Dedicatória aí O espaço agora é todo seu Aí Tá? Gostaria de agradecer A Vista Pelo convite Gostaria de agradecer Os diretores do Vila Santista Que estão sempre me ajudando Leandro, Foguinho Bola, Carlinhos E quero parabenizar O programa de vocês Então, muito Tá com muita tradição Aqui na Baixada Obrigado E muita tradição Que vem vindo aí E ajuda também As molecada Que tá chegando agora, né? Já dá as primeiras entrevistas Uns 7, 8, 9 anos Já vai se preparando Já vai se preparando Pra quando ficar mais velho Não fazer feio E quando tem as entrevistas lá O pessoal O pessoal fica naquela expectativa Pra ver, né? Ah, hoje Hoje em dia Quando acaba o jogo O pessoal já tá lá Não passou por dois atualizando Pra ver as entrevistas É verdade mesmo Na molecadinha ainda O pessoal briga É um barato É um barato Mas é legal porque assim Porque hoje em dia, né? Com essa era digital E tecnologia, né? A mídia tá presente Então, o garoto Ele vai aprendendo a jogar futsal Ou futebol Mas ele tem que aprender também A conversar com a imprensa Dar uma entrevista E é legal que o garotinho Já vai dando entrevista Já vai treinando, né? Já vai treinando Pra quando chegar lá na frente Já ele já não tem mais medo Já tá acostumado Já, né? Né, Israel? E você já tem dado Umas dez entrevistas Pra mais, pra mais Porque é sempre um dos destaques Ali do jogo, né? Sempre faz muitos gols Sempre se destacando Bom, é isso aí Obrigado, Richard Valeu, Israel Nosso pivô aí Do Vila Santista Vai estrear agora Nessa quinta-feira Contra o São Paulo Uma fera Mais uma das férias Aqui da Do futsal da região Da Baixada Santista Não tenho a menor dúvida Que esse aqui Vai ser um cara Que vai dar muito certo No futsal Com certeza logo, logo Vai estar estourando Aí pela Liga Nacional Tenho a menor dúvida disso Então Pra sentar nesse puff Aqui não é qualquer um não Tem que ser fera Israel é fera Tá aqui Obrigado, Richard Tá? Convidado mais do que merecido De estar aqui Bom, o programa hoje Fica por aqui A gente volta na próxima semana Com mais um convidado Super especial Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau